Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria mostrar como eu faço a manutenção das minhas frutíferas em vaso. Bom, eu tenho essa jabuticaba, eu já fiz uma manutenção nela há pouco tempo, mas eu vou usar ela para mostrar para vocês. Como vai ser retirado raízes, é bom manter um equilíbrio entre a copa e as raízes. Então eu sempre costumo fazer uma pequena poda, para poder manter esse equilíbrio, já que vão ser retiradas raízes, é bom também retirar alguns brotos, algumas folhas. Olha, eu costumo usar ou a tesoura de poda, ou esse alicate aqui, que eu uso muito para o bonsai, que ele faz um corte bem rente, vocês podem ver, e facilita muito a cicatrização. Então eu começo tirando alguns galhos. Agora vamos para as raízes. Agora a poda de raiz, eu costumo utilizar dois procedimentos, um procedimento para vaso grande e o outro para vaso menor. No caso do vaso grande, eu não tenho como retirar essa planta aqui, colocar no chão para fazer o corte das raízes. Então eu utilizo o método assim, você pode pegar uma faca bem afiada, e por exemplo, aqui a gente tem uma certa distância aqui, do tronco até a borda aqui, que seria o raio, né? Mais ou menos na metade dessa medida, você pode inserir a faca, assim, e vir fazendo isso, ó, assim, tudo em volta, tá? Você vai sentir que as raízes estão sendo cortadas. Depois de feito isso, você pode retirar essa terra toda em volta, colocar numa bacia, a parte, tá bom? Que aí a gente vai fazer uma limpeza nela depois. Então, você pode ir cortando tudo em volta e retirando, até o máximo que puder. O fundo do vaso seria bom, né? Chegar até o fundo do vaso para retirar todas as raízes. Tá? Bom, assim a planta vai permanecer intacta e vai ser retirado muitas raízes. Depois de cortado e retirado essa terra, a gente vai para o próximo passo. Depois de retirado a terra, eu coloco numa bacia, assim, tá? E peneiro, para tirar o excesso de raiz e alguma coisa que tiver, ó, né? Aqui que vai atrapalhar. Galho, alguma coisa grande. E depois, eu costumo fazer o seguinte. Como a terra já está esgotada, eu costumo dar uma revitalizada. Eu uso duas colheres de sopa de calcário. Peraí, um pouquinho só. Duas colheres de sopa de calcário, tá? Esse calcário, ele vai ajudar a corrigir o pH da terra. Se a terra tiver com o pH errado, a planta não absorve os nutrientes. Então, o calcário costuma corrigir, tá bom? E ele também fornece magnésio. Eu coloco também um pouquinho de gesso, uma colher, tá? De gesso, que ele fornece enxofre, que é muito bom. Eu também uso umas quatro ou cinco colheres de sopa de torta de mamona com farinha de osso. Tá bom? NPK 4148. Duas colheres. Esse aqui, quatro ou cinco colheres, é um adubo caseiro. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal que eu mostro como eu faço. É o pó de café misturado com a casca de ovo triturada e as cinzas. E depois, eu coloco quatro dessas aqui, de esterco de vaca, tá? Tem que ser esterco de vaca maiada. Outra vaca não serve, tá bom? Tem que ser a vaca maiada. Brincadeira, né gente? E também, um componente muito importante, que é os micronutrientes. Aqui ele vai fornecer molibdênio, boro, que é essencial para a planta, principalmente na frutificação, né? Para segurar os frutos, flores. Isso aqui é... existe uma marca comercial aí, né? A maioria das pessoas conhece. É só pesquisar também, que encontra fácil. Micronutrientes. Tá bom? Coloco uma ou duas colheres. Aí misturo tudo e volto lá no vaso, tá? Bem simples. Quando eu tenho, no caso, uma frutífera num vaso pequeno ainda, já eu faço de forma diferente. Vamos supor, tá? Eu tenho uma folhagem aqui, uma palmeira, que eu vou fazer uma demonstração com ela. É bem simples. Eu faço dessa forma, ó. Dá uma pequena aprofada aqui, né? Assim, em volta. Aí é só tirar dessa forma assim, ó. Aí, pronto. Tá bom? E agora, pegamos a nossa faca. Olha, isso aqui sairia, e ia sair uma... um broto aqui, né? Mas, tá tudo em excesso, olha. E a gente corta assim, ó. Vai cortando com calma, tá? Tirando o excesso. Pode pegar até de cima, pra dar uma renovada na terra depois, né? Sim, ó. É bem fácil. Não tem segredo. Tá? Aí corta, tira esse excesso aqui. Aí, como eu falei, Pode usar, se quiser reutilizar essa terra, É só peneirar, ó. Peneirar e nutrir ela novamente, né? Com o adubo certinho. E voltar. Aí é só voltar isso aqui no vaso e completar com essa terra em volta. Tá bom? Então é dessa maneira que eu faço. Tá bom? Beleza. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Tá? Se você não for inscrito, se inscreva. Bom, valeu.